Então nós estamos comemorando o aniversário da igreja desde ontem à noite e 56 anos de existência dessa igreja e a gente veio olhando desde ontem para o exemplo de Israel na sua trajetória no deserto, ontem nós vimos o dever que a nossa igreja tem de celebrar, nós vimos que Israel fez uma festa após atravessar o Mar Vermelho e foi mostrado que a igreja do Senhor tem uma vitória muito maior do que Israel recebeu e tem muito mais razões para celebrar. Agora hoje pela manhã nós vimos que Israel reclamava muito, reclamou muito mesmo por causa das suas dificuldades, murmurou contra Deus e nós vimos que diferente deles nós temos que aprender a confiar, a igreja precisa aprender a confiar. Então até agora nós vimos que a igreja precisa celebrar e a igreja precisa confiar. Agora hoje nós vamos ver que a atitude de Israel em reclamar de Deus teve consequências drásticas para a vida deles. O povo que saiu do Egito não entrou em Canaã, você sabia disso? Deus, com exceção de Deus, com exceção de Josué e Caleb, todos os homens com mais de vinte anos, homens e mulheres com mais de vinte anos, que formava mais de seiscentas mil pessoas, todos eles pereceram no deserto, saíram do Egito, mas não entraram em Canaã. O povo que entrou em Canaã, que também eram os seus milhares, foram todos os descendentes daquela geração, porque aquela geração somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. E a gente vai ver isso, abra sua Bíblia em Números capítulo 14. Nós vamos ver isso, Números 14, que quando Moisés enviou doze espiões à terra prometida para ver como era a terra, dez desses espiões disseram que a terra era maravilhosa, mas ela era inconquistável, não dava para possuir a terra prometida. E começaram a difamar aquela terra, e começaram a reclamar e murmurar e pedir para voltar para o Egito, e reclamar porque que Deus havia trazido eles ali, e vamos retirar Moisés, vamos matar Moisés, vamos levantar um novo líder e vamos voltar para o Egito. Blasfemaram de Deus, e a consequência foi a seguinte, Números 14, a partir do verso 26, depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, presta atenção no que Deus vai dizer, até quando suportarei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que murmuram contra mim? Diz-lhes, assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de vinte anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela. E eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Os vossos filhos pastorearão nesse deserto quarenta anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, quarenta dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades quarenta anos e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim nesse deserto. Se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Meus amados irmãos, diz a palavra de Deus, Deus ofereceu bênçãos maravilhosas, Deus fez promessas maravilhosas àquele povo, mas eles simplesmente rejeitaram, eles simplesmente desprezaram tudo aquilo que o Senhor lhes tinha prometido. E há uma passagem em Hebreus, abra em Hebreus, Hebreus capítulo 7, há uma passagem, perdão, Hebreus capítulo 3, em Hebreus, que explica o que aconteceu com aquele povo. Hebreus capítulo 3, verso 7, diz assim, e olha, isso é uma palavra que se repetiu umas três vezes durante o culto, três vezes durante o culto essa palavra foi repetida, vai ser a quarta vez, versículo 7, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Olha só, aquele povo ouviu a voz de Deus, ouviu a voz do Espírito Santo, mas não deu importância. Aquele povo endureceu o seu coração, fechou o seu coração para as misericórdias de Deus, rejeitou as bênçãos divinas. E no verso 8, que nós lemos, fala na provocação, eles provocaram a Deus. Olha o verso 9, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos, as minhas obras. Eles provocaram a Deus, com o seu comportamento, com a sua rebeldia, com as suas reclamações, com as suas blasfêmias. No verso 10 diz assim, por isso, me indignei contra essa geração. Eles provocaram a indignação e a ira de Deus. E disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Eles erraram no coração deles e não conheceram a Deus. Todo aquele povo não teve uma experiência verdadeira com Deus, salvo Moisés, que pereceu pela vontade divina, não pela rebelião, mas pelo erro que ele cometeu, que Moisés não se rebelou assim. Josué e Caleb tiveram experiências com Deus. O restante não conheceram os caminhos do Senhor. E aí no verso 11, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Meus amados, e o que Deus promete, ele cumpre. Eu jurei, quando Deus jura, ele jura por ele mesmo. Eu jurei por mim mesmo, não entrarão no meu descanso. E não entraram. E não entraram. Olha o versículo 19. Vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Eles não entraram na terra prometida porque eles foram incrédulos. Eles não creram em Deus. Eles não confiaram em Deus. Veja o capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Presta bem atenção nisso que está está escrito. As boas novas da salvação de Deus foram pregadas a eles, mas eles não acreditaram nelas. Diz que a palavra da pregação nada aproveitou para eles. Por que não aproveitou a palavra para eles? Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Presta atenção meu amado. Você está aqui na casa de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus em si não é suficiente para te salvar. Isso é uma coisa incrível de se dizer, que a palavra de Deus é poderosíssima. Mas o coração humano é tão duro, tão cruel e tão mal, que a palavra de Deus tem que ser revestida do poder de Deus e tem que ser misturada com a fé. Se não houver fé, a palavra não aproveita. Então Deus pregou aquele povo, Moisés pregou aquele povo, Josué e Caleb falaram àquele povo, mas nada adiantou. Eles pereceram no deserto. Meus irmãos, eles saíram do Egito felizes da vida, comemorando, mas nunca chegaram a Canaã. No meio do caminho, pereceram. Porquê eu estou falando isso? Porque nós vamos ver hoje que a igreja precisa perseverar. A igreja precisa perseverar. Não adianta nada começar e não terminar. Não adianta nada ficar pelo caminho. A igreja tem que perseverar. Abra a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. E o apóstolo Paulo vai falar que Israel teve todo tipo de bênçãos que a igreja cristã teve. Olha que coisa tremenda. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, os israelitas, estiveram todos debaixo da nuvem. Todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. O que é que Paulo está falando? Que simbolicamente, Israel foi batizado no mar vermelho. Quando passou no meio das águas, foi um símbolo do batismo. Simbolicamente, Israel participou da ceia do Senhor, comendo do manar que caía do céu e bebendo da água que vinha da rocha. E aquela pedra simbolizava Cristo, que acompanhava Israel. Nosso Salvador Jesus Cristo sempre existiu por toda a eternidade. Milhares de anos antes dele vir a esse mundo, ele já acompanhava Israel. Então eles tiveram todo o privilégio, foram batizados, participaram da ceia, simbolicamente falando. Mas olha o versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Paulo está falando, eles tiveram todo o privilégio, mas morreram no deserto. Deus lhes deu todo o tipo de bênçãos, mas morreram no deserto. Começaram a corrida e não cruzaram a faixa final. E aí que vem o importante. A Bíblia é para ser aplicada a nossas vidas. Olha o que que Paulo vai dizer. Versículo 6. Essas coisas foram-nos feitas em figura, quer dizer, como um símbolo, para que não cobissemos as coisas más, como eles cobiçaram. E agora, meu amado, ele vai falar para a igreja, ele vai falar para nós. Essas coisas foram símbolos, assim como eles cobiçaram o pecado e caíram no deserto, que nós possamos olhar e não cobiçar o pecado. Para que não nos aconteça a mesma coisa. Veja o versículo 7. Aí ele começa a exortar a igreja. Irmão, como a igreja do Brasil está precisando de exortações como essa? Porque nós sabemos que na vida real, muita gente está fazendo o que está proibido aqui. Muita gente está deitando no fato de pertencer a uma igreja evangélica, de haver sido batizado, de participar de uma ceia. Muita gente. E fazendo tudo isso aqui. Então o apóstolo Paulo fala para a gente isso. Preste atenção. Versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Ele está falando quando Israel fez o bezerro de ouro. Não sejamos idólatras. Não tenhamos ídolos no nosso coração. Porque o ídolo nos desvia de Deus e nos leva à imoralidade. Nos leva à maldade, à perversidade, à depravação. Não sejamos idólatras. Versículo 8. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. Ele está falando aqui quando Israel deitou com as mulheres dos povos vizinhos. Que Balaão infiltrou mulheres entre o povo israelita. E eles foram e cobiçaram as mulheres e deitaram com elas e se prostituíram. E 23 mil morreram. Não nos prostituamos. E prostituição na Bíblia não é vender o corpo apenas. Prostituição na Bíblia é todo o sexo fora do casamento. Todo o sexo fora do casamento, segundo a Bíblia, é prostituição. E é a coisa mais comum hoje na igreja, no mundo, é os membros dela fazerem sexo sem serem casados. É a coisa mais comum. Mas a Bíblia diz, não faça isso. Porque um dia 23 mil morreram por causa disso. De Deus não se zomba. Deus não brinca com o pecado. Versículo 8. 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Eu falei sobre isso hoje de manhã. que o povo chamou o maná de vil e tentou a Deus. E Deus enviou serpentes venenosas para punirem uma boa parte daquele povo. Não tentemos a Deus, irmãos. Não tentemos a Deus com os nossos pecados. Não tentemos a Deus fazendo aquilo que não agrada a Ele. Não tentemos a Deus provando Ele, botando Ele à prova, reclamando dEle. Não tentemos a Deus. No verso 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Murmuração é reclamar. Reclamação. Meu amado, olha o versículo 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe que não caia. Palavra do Senhor. Palavra de Deus. Israel pereceu. Não façamos o mesmo, meus irmãos. A igreja precisa perseverar. Que jamais nós tenhamos uma profissão de fé falsa. Uma profissão de fé falsa. Porque se a nossa profissão de fé for falsa, nós vamos perecer. Não entraremos no céu. Abre Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Ouça a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, verso 21. Algumas pessoas podem estranhar esse tipo de pregação, mas essa é a pregação da palavra de Deus. Eu vou falar agora do que o amado Jesus falou para nós. Foi Jesus que falou isso. Aquele que nos ama. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Já percebeu esse texto? Uma multidão vai dizer, Senhor, Senhor, eu quero entrar no céu. Ué, você quer entrar no céu? Sim, eu quero entrar no céu. Eu profetizei no teu nome. Eu fiz muitas maravilhas. Eu expulsei demônios. E o Senhor Jesus não nega isso. Ele não nega isso. De fato, vocês profetizaram em meu nome até. Sim, vocês expulsaram demônios. Sim, fizeram muitas maravilhas. Porque o Espírito de Deus pode usar qualquer pessoa. Independente de quem seja. O Espírito de Deus ou Saúl. O Espírito de Deus usou balaão. Os dons espirituais não são prova de fé autêntica. Milagres, curas, sinais e prodígios. Não quer dizer que Deus está com a gente. Ele não negou que eles fizeram aquilo. Mas ele disse para eles, eu não conheço vocês. Que quer dizer o seguinte. Nunca tive um relacionamento com vocês. Vocês nunca se arrependeram. Nunca se converteram. Nunca deixaram o pecado. Na verdade, afastem-se de mim vocês que praticam o pecado. A verdadeira marca de um convertido é a santidade. Não é o milagre. Não é os dons. Então, meus amados, que a nossa profissão de fé nunca seja falsa. Em Lucas 13, a passagem fala a mesma coisa. Esforçai por entrar pela porta estreita. Porque muitos vão querer entrar naquele dia e não poderão. Quando o pai de família fechar a porta, muitos vão bater e vão dizer, Senhor, abre-nos. Ele vai dizer, eu não conheço vocês. Mas, Senhor, o Senhor ensinou nas nossas ruas. Nós comemos e bebemos na Tua presença. E Ele vai dizer, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Vós todos que praticais o pecado. E ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virem de Abraão, Isaac e Jacó assentados no reino de Deus. E vocês lançados fora. Igreja, é preciso perseverar. É preciso ter uma fé autêntica. É preciso nascer de novo. É preciso ser transformado pelo poder de Deus. Não adianta apenas falar. É preciso viver. É preciso que tenhamos uma real experiência com Deus. Igreja, nunca abandonemos a sã doutrina. O apóstolo Paulo, quando escreve as cartas ao pastor Timóteo, as duas cartas pastorais, ele cita o nome de algumas pessoas que naufragaram na fé, que se desviaram da verdade, inventaram falsos ensinos, e que abandonaram o apóstolo amando o presente século. Meus amados, quando aqui eu prego que quem é salvo, é salvo para sempre, quando eu digo que uma pessoa não perde a salvação, eu não estou excluindo o fato de que existem muitos que abandonam a fé, eu não estou excluindo o fato de que a pessoa precisa perseverar até o fim, mas não para ser salvo, mas como prova que é salvo. O salvo não vive no pecado. O salvo não se desvia da igreja sem jamais voltar. O salvo não abandona a doutrina fiel e verdadeira. O salvo não inventa heresia. O salvo não crê em mentira. Igreja amada, que a gente nunca abandone a doutrina sadia, porque só a palavra de Deus salva. Só o verdadeiro evangelho salva. Meus amados, que nós nos apeguemos ao evangelho até o fim. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo diversas vezes, ele fala, olha, eu anunciei para vocês o evangelho que vocês receberam, que vocês estão crendo e que vocês serão salvos, se, se crerem nele, como eu preguei a vocês até o fim. Isso quer dizer que uma pessoa, primeiro, se ela ouve um falso evangelho e crê, ela não está sendo salva. Ela só é salva se ela crê no verdadeiro evangelho. E se ela diz que crê no verdadeiro evangelho, mas daqui a algum tempo ela está crendo em outra coisa, em outro evangelho, em outra doutrina, em outra religião, ela nunca foi salva. Ela não é salva. Nós não podemos abandonar a doutrina verdadeira da palavra de Deus, o evangelho. E meus amados irmãos, que nunca nós nos afastemos de Deus. Nunca. Por nenhum motivo. E você pode estar aqui nessa igreja. Muitos de nós estamos muito felizes pela presença do Senhor na nossa vida. Mas nós não podemos, nós não podemos descansar por causa disso. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Quem que está em pé? Aquele que está bem na fé, que está na presença de Deus. Por acaso Davi estava caído quando ele deitou com Betseba? Ele estava vencendo todos os exércitos. O reino dele estava próspero quando ele caiu. Sansão estava cheio de força e poder quando caiu no colo de Dalila. A Bíblia não fala aquele que está deitado, cuidado para que não caia, porque o deitado já está caído. A Bíblia fala cuidado que o que está em pé não caia. Abra em Hebreus capítulo 3, meus irmãos. Hebreus capítulo 3. Que nós possamos nos manter em vigilância, em oração, examinando nossas vidas dia e noite. Hebreus 3, verso 12. Nenhum verdadeiro cristão perde a sua salvação. Nunca. Nunca. Mas todo verdadeiro cristão tem que se examinar sempre para provar se realmente é um verdadeiro cristão. e tem que vigiar sempre porque ele pode vir a cair. A palavra de Deus fala para cristãos aqui. Hebreus 3, verso 12. Ou pelo menos para quem se professa cristão. Veja só. Vê de irmãos que nunca haja em qualquer de vós o coração mal e infiel para se apartar do Deus vivo. Igreja do Parque Flora que nunca haja em nenhum de vocês o coração mal e infiel para se afastar do Deus vivo. Nunca. Que nunca haja. 13. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado está enganando milhões. O pecado está dominando cada vez mais o mundo. E a mídia faz propaganda do pecado. E a igreja está caindo direitinho no engano de Satanás. No versículo 14 ele diz porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Olha o que ele está dizendo. Todas as bênçãos espirituais todas as glórias celestiais só nos tornaremos participantes delas realmente se permanecermos no princípio da nossa confiança até o final. Não adianta meus irmãos você vai viver 80 anos confessando a Cristo e no ano final da tua vida se abandonar a fé. Na verdade todas as coisas que você pensava que receberia no final não receberá porque aquele que perceberá até o fim será salvo. Meus amados irmãos que todos nós tenhamos uma verdadeira e genuína experiência com Deus que toda a igreja do Parque Flora tenha nascido de novo eu sei que isso é praticamente impossível é praticamente impossível que uma igreja inteira nasça de novo talvez nunca tenha existido na face da terra uma igreja inteira de membros nascidos de novo mas esse é o nosso desejo nosso sonho a nossa oração que todos os membros da igreja do Parque Flora tenham nascido de novo que todos nós sejamos habitação do Espírito Santo às vezes eu fico pensando alguns irmãos pensam assim para que pregar o Evangelho todo domingo todo mundo já ouviu praticamente não vê nenhum visitante está só a igreja lá para que pregar o Evangelho meus amados no meio da igreja ensina a Bíblia existe joio e trigo existe joio e trigo no meio da igreja em toda a igreja tem joio e trigo o Evangelho tem que continuar sendo proclamado porque esses que são joios esses que ainda não nasceram de novo podem vir a nascer de novo vocês não fazem ideia do que a história da igreja fala a respeito desse assunto pessoas que viveram anos na igreja que foram obreiros que foram teólogos professores pregadores descobriram que nunca tinham nascido de novo e nasceram de novo para a glória de Deus Jesus diz em verdade em verdade vos digo aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus você já nasceu de novo tem certeza disso que toda a igreja do Parque Flora realmente tem essa experiência para que todos nós nos encontremos no lado direito do trono naquele grande dia quando o Senhor separar os bodes das ovelhas que todos nós sejamos ovelhas para ser colocado do lado direito meu amado imagina a cena nós somos convocados diante do grande trono branco o Senhor da glória em pé convocando todos ele se assenta e nós estamos reunidos de repente nós começamos a identificar se for possível porque vai ser milhões e milhões de pessoas mas você de repente começa a identificar o irmão tal olha o irmão 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 o irmão está ali aí você olha para o lado esquerdo olha o irmão tal olha o irmão tal olha o irmão fulano olha o irmão olha a minha esposa olha o meu marido olha meus filhos meus pais mas eles viveram a vida toda na igreja mas eles não nasceram de novo eu quero dizer uma coisa para vocês amado eu tenho certeza absoluta que Deus é quem trouxe essas três mensagens nesse final de semana eu estava em oração em casa confusão mental tentando saber o que que Deus queria falar numa fração de segundos como algumas vezes aconteceu na minha vida pela graça de Deus numa fração de segundos Deus colocou no meu coração a história de Israel e o que ele queria falar a igreja precisa celebrar a igreja precisa confiar e a igreja precisa perseverar e tudo apareceu na minha frente Deus está falando com você meu amado Deus está falando com a igreja ouça o que o espírito diz a igreja nós queremos que todos irmãos todos nós ouçamos vinde benditos de meu pai nós queremos que todos habitemos no céu juntos nós queremos que nós todos estejamos para sempre reunidos com o pai e com o seu filho Jesus Cristo o povo que saiu do Egito não entrou em Canaã será que isso vai acontecer com você? você que diz que saiu do mundo não vai entrar no céu? que infelicidade não, 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 não o povo que saiu do Egito não entrou em Canaã mas nós pela graça de Deus entraremos no céu amém? meu amado determine-se a buscar o Senhor a ter certeza da sua salvação a ter experiências com Deus a ter certeza que você nasceu de novo porque esse é o assunto mais importante da sua vida que todos os membros dessa igreja sejam membros da igreja celestial que todos os nomes escritos no hall de membros dessa igreja estejam escritos no livro da vida que nenhum membro da igreja batista em Parque Flora se perca vocês não sabem o sofrimento que é para um pastor ver o rebanho muitas vezes desinteressado muitas vezes você perceber que talvez porque a gente não está aqui para julgar ninguém mas que talvez algumas pessoas entre nós não têm uma experiência com o Senhor você não sabe que tristeza isso dá você está pregando todo domingo pregando todo domingo pregando todo domingo e a pessoa está na igreja a pessoa está na igreja mas não se converte não se arrepende não entende o Evangelho não crê no Senhor Jesus Cristo não há mudança não há transformação que desespero é olhar isso olha você imagina para Deus que não tem prazer na morte do ímpio que deseja que todos se arrependam e creiam no Evangelho ele saber o destino das almas que não creem no nome do filho dele ele vê a pessoa dentro da igreja e percebe ele sabe a pessoa não é salva a igreja irmão precisa perseverar aquele que perseverar até o fim será salvo confia em Deus para te dar força e capacidade para perseverar não confia em si mesmo essa luta não é uma luta nossa é uma batalha de Deus e Deus vence todas as batalhas a nossa o nosso problema é verificar se somos salvos de verdade e buscar a salvação de Deus em Mateus 24 o Senhor fala que nos últimos dias surgiriam falsos profetas muitos iam se trair muitas calamidades iam acontecer o pecado ia multiplicar isso dentro da igreja mas já está acontecendo irmãos a gente sabe de notícias em quase todas as denominações quase todas as igrejas que as pessoas estão praticando fornicação abertamente na igreja jovens indo para motel e deitando um com o outro abertamente casais trocando dentro da igreja casados trocando fazendo uma parceria trocando casais se divorciando pastores abandonando suas esposas e casando segunda vez e casando terceira vez homossexuais já sendo até admitidos dentro da igreja nós temos visto todo tipo de pecado um abandono da fé um abandono do evangelho e os líderes religiosos nem sequer se importando com isso lavando as suas mãos não disciplinando ninguém não buscando a pureza da igreja não pregando a verdade simplesmente querendo encher as igrejas encher as igrejas para lucrarem com isso para enriquecerem para serem bem vistos o pecado se multiplicará o amor de muitos esfriará cada vez mais a igreja está desinteressada em alcançar o perdido cada vez existe menos evangelismo menos missões menos pessoas realmente proclamando o evangelho menos interesse o amor esfriando totalmente uma igreja egoísta egocêntrica uma igreja praticamente morta o amor vai esfriar o pecado se multiplicar mas aquele que perseverar até o fim será salvo meu amado nessa noite eu quero convocar você igreja batista em parque flora tenha certeza da sua salvação vamos todos juntos pela graça do senhor Jesus Cristo pelo sangue que ele derramou naquela cruz nos encontrar na glória essa pode ser a última mensagem que você ouve nessa vida ou que eu prego porque todos os dias podem ser o último dia e que eu digo pra você o que Deus diz pra você vai até o fim siga o modelo o exemplo do apóstolo Paulo que sofreu terrivelmente enquanto pregou o evangelho e nunca parou e quando estava naquele calabouço em Roma pronto para ser decapitado já condenado ele declarou ele declarou combati o bom combate acabei a carreira guardei a fé desde agora a coroa da justiça me está guardada a qual o senhor o justo juiz me dará naquele dia mas não somente a mim mas a todos os que amarem a sua vinda você ama a vinda do senhor Jesus Cristo você também receberá uma coroa uma coroa de glória mas pra isso é necessário que você vá até o final até o final irmão custe o que custar ainda que arranque as tuas pernas os teus braços a tua cabeça você vai até o final ainda que a mulher te abandone que o marido te deixe que os filhos te rejeitem que os pais te desprezem que a sociedade te prenda que os teus bolsos fiquem vazios que toda a alegria da sua vida se vá ainda assim você deve perseverar até o fim você deve dizer eu lutei eu lutei eu guardei a fé você deve dizer isso mas amado enquanto a tua vida não terminar vigia e ora anda com cuidado na presença de Deus anda em santidade porque o diabo é como um leão que anda em derredor bramando a quem lhe possa tragar cuidado o leão é feroz eu já tive experiência suficiente nessa vida como pastor para saber que eu já alertei várias pessoas a respeito dessas coisas elas não ouviram e pereceram que você não seja o próximo que você não seja o próximo que a igreja batista em parque flora fique firme não tenha medo amado se você está em Cristo o Senhor vai te guardar até o final confia nele mas anda humildemente com teu Deus não seja preguiçoso não seja leviano nem presunçoso não deite-se tranquilamente confie só na graça de Deus busque o Senhor ore jejue leia a Bíblia afaste-se do pecado afaste-se do mundo viva para Deus viva com Deus o Senhor te abençoará a igreja a igreja precisa perseverar essa igreja na história que ela tem de 56 anos se todos os membros que por exemplo nesses anos que eu estou aqui que alguns irmãos estão aqui se todos os membros de 25 anos 30 anos atrás estivessem aqui agora junto com a gente todos eles nós talvez teríamos quase mil membros muita gente vai embora muita gente abandona a fé há uma estatística que diz que há mais desviados do evangelho no Brasil do que evangélicos e se você for no hospício nas prisões você vai encontrar vários chamados evangélicos ex-evangélicos até ex-pastores ou ex-diáconos mil cairão ao teu lado dez mil a tua direita mas tu não será atingido confia no Senhor amado apegue-se ao Senhor busque ao Senhor e Ele te sustentará que Deus se agrade em estar conosco nos fortalecendo aquele que está em pé cuidado para não cair eu declaro aqui em nome de Deus que eu estou aqui há 25 anos como membro 15 anos como pastor 10 anos como membro 25 anos pela exclusiva graça de Deus porque se não fosse a graça de Deus eu já teria perecido se não fosse o Senhor que estivesse conosco há muito teríamos perecido então meus amados fiquem firmes sejam firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor que Deus seja louvado essa palavra não é uma palavra de derrota é uma palavra de vitória é uma palavra de alerta para você você é cristão glória a Deus mas vista a sua armadura e combata contra Satanás pegue a espada do Espírito e mande ver no lombo dele lute contra esse inimigo cruel seja fiel ao Senhor saiba de que lado você está sirva a Deus com fidelidade busque a Deus com todo o seu coração não fique lá e cá entre dois pensamentos se Baal é Deus sirva a ele mas se o nosso Deus Jeová é Deus sirva o nosso Deus mas escolha quem você serve que você possa servir a Deus e Deus seja louvado pela Igreja Batista em Parque Flora a ele toda a honra e toda a glória ele é o autor de tudo isso aqui nós estávamos cantando porque todas as coisas tu criaste sim e eu fiquei pensando sim e ele criou essa igreja em 1959 ele criou essa igreja e ele nos criou ele criou todas as coisas ele é o responsável por a gente estar aqui ele nos mantém de pé ele é quem salva a nossa alma e que nós hoje possamos ir a ele buscar nele a nossa salvação eu não acredito que você está aqui e você não quer ir para o céu não acredito eu sei que lá no fundo você quer ir para o céu muito bem o caminho para o céu é Jesus confia em Cristo e você será salvo nessa hora você pode ser salvo para a glória do Senhor e você é um salvo